Música 6h49 porque um crime brutal é registrado na zona rural de Sena Madureira. Francisco Belarmino teve a cabeça decepada. A cabeça foi arrancada. A vítima levou várias terçadadas. As informações dão conta que o autor do crime é possivelmente um menor de idade. Aí você vai acompanhando a imagem, imagem muito forte mesmo. Essa brutalidade aconteceu na manhã de ontem na região do rio Macauã em Sena Madureira. Volta pra cá. Porque olha só, você lembra que a gente exibiu inclusive aqui no Balanço, também nos telejornais da TV Gazeta, sobre a questão daquele aparelho de radioterapia lá do Hospital do Câncer. A gente exibiu aqui muita gente reclamando, indo pra outros estados em busca do tratamento. Agora, uma boa notícia. Rapaz, não é que consertaram o aparelho lá? Consertaram o aparelho. Deu tudo certo. E ontem, ontem, o tratamento aí pra quem tem câncer e precisa de radioterapia, esse tratamento voltou ao normal. O Basílio Magno foi até lá, ele que foi tantas vezes mostrar o problema, agora a gente mostra a solução. Que bom. Balança. Foram 11 meses de espera, mas finalmente dona Laura Osilda conseguiu fazer a primeira sessão de radioterapia no Hospital do Câncer de Rio Branco nesta terça-feira. A máquina que realiza o procedimento estava quebrada desde o começo do ano. Somente agora, no início de novembro, o aparelho foi consertado. Um alívio para pacientes e familiares. Agradecer ao estado por ter conseguido consertar a máquina, né? E também puxar um certo de orelha na saúde, porque não podemos ficar dependentes de uma só máquina, né? Quebrou a máquina e ficamos todo o estado sem o tratamento adequado, né? O Hospital do Câncer da capital atende por dia cerca de 60 pacientes nas sessões de radioterapia. Mulheres com câncer de colo do útero ou cervical têm várias opções de tratamento. Entre elas, cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Daí a importância desse aparelho. É um tratamento de grande impacto. Ele substitui a cirurgia na grande parte dos tratamentos, né? E tem um impacto muito... É um tratamento que se usa atualmente muito combinado com quimioterapia, os dois juntos, na luta contra a doença. A radioterapia é um tratamento localizado. A gente sempre aplica ele nos locais onde tem interesse, tem um foco, né? Se é um estômago que está sangrando, uma metástase nos ossos, no cérebro, a gente vai radiar aquela região. O único aparelho de radioterapia do Estado quebrou em janeiro. Segundo a Secretaria de Saúde, uma equipe técnica da empresa argentina responsável pela fabricação da máquina era esperada para repor peças e fazer o conserto. Por tratar-se de uma empresa estrangeira, o processo esbarrou na burocracia. Por causa disso, muitos pacientes no Estado ficaram sem o tratamento. No período em que a máquina de radioterapia estava sem funcionar, os pacientes dependentes deste tratamento estavam sendo encaminhados para Porto Velho para o TFD, tratamento fora de domicílio. Agora, esses pacientes que estão aguardando para viajar vão ter que desfazer as malas. Eles poderão fazer, a partir de agora, o tratamento aqui mesmo, no Hospital do Câncer. Alguns que iriam de TFD para Porto Velho já não vão mais. E aqueles que estão em tratamento inicial lá também vão poder retornar. Os pacientes que provavelmente já estejam com o tratamento perto de finalizar lá naquele Estado, para que não haja interrupção do tratamento, eles vão continuar lá, vão continuar tratando lá. E a máquina de bracterapia, que também é um equipamento muito importante, está quebrado no hospital há bastante tempo. É, a máquina de bracterapia serve basicamente para complementar o tratamento do câncer de colo do útero nas mulheres. Essa máquina está necessitando de uma atualização do sistema, que é prevista agora para 2016. Após essa atualização do sistema, a gente crê que a máquina vai operar normalmente. Há também a possibilidade de aquisição de um equipamento novo também de bracterapia. Mas a bracterapia é provavelmente para 2016. Você tem ideia se para o meio do ano, para o início do ano? Não, no começo do ano ainda a gente já vai ter resolvido essa situação da bracterapia. Provavelmente até março a gente já consiga ter uma boa resposta para isso. Música 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 Música